O cinema e a cultura do nosso país gera muito emprego. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa quantidade imensa de pessoas fazendo arte no nosso país. Hoje o Cine Vitor tá aqui na avenida mais famosa de São Paulo pra mostrar pra vocês os bastidores do longa Assalto na Paulista, dirigido pelo Flávio Frederico, e a gente conversou com ele, e também com o Heriberto Leão, que é o protagonista, e com a roteirista. E você confere tudo agora! E aí, pessoal que tá ligado no Cine Vitor, estamos aqui na noite paulistana, em plena avenida paulista, filmando um longa-metragem chamado Assalto na Paulista. É sempre uma grande alegria rodar na avenida paulista. Ano passado eu fiz um filme aqui também, Maior que o Mundo, do Beto Marques, roteiro do Reinaldo de Moraes, e agora tive a, enfim, a alegria de retornar e rodar. A gente vai rodar aqui três noites. Eu sou paulistano, moro no Rio há muito tempo, então é realmente muito bacana estar aqui na Avenida Paulista. E vocês todos são muito bem-vindos aqui pro nosso set de filmagem. Se você pegar aqui, ó, pra você ver como funciona a magia do cinema, está ali o nosso iluminador, que é de outro veículo de cinema, que ele não vai mostrar, mas está ali segurando isso aqui, ó. Que é uma luz. Comprada em Nova York, não é Santa Efigéria. Entendeu? Que é pra iluminar, gente. Tudo é magia na arte, entendeu? Nada é o que parece ser. Um vidro ali, quebrado, estilhaçado, com um tiro que, na verdade, está na parte interna do banco. Porque a gente vai contar a história de um assalto a banco, onde 300 cofres foram roubados. E o meu personagem é o Rubens, que é o líder dessa quadrilha que realiza esse assalto. Ele planeja sua aposentadoria com esse assalto. Ele quer comprar uma ilha na América Central. Mas é um filme que não é apenas de ação. Ele tem conflitos familiares, conflitos dramáticos. É um baita de um roteiro da Mariana Pamplona, com a direção do Flávio Frederico, que é um diretor que eu admiro muito, não só nos documentários, mas também na ficção, com o seu boca, que o Daniel de Oliveira está genial no filme, inclusive. E que eu era muito fã já desse filme. Então eu recebi com muita alegria o convite de estar fazendo o Rubens. E aqui estou. Nós estamos na nossa terceira semana. Ficamos uma semana no subsolo do banco. Uma semana no interior. Voltamos agora três dias aqui e voltaremos para o interior. Mais duas semanas. É trabalho pra caramba. E a quantidade de pessoas envolvidas é imensa. O cinema e a cultura do nosso país gera muito emprego. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa quantidade imensa de pessoas fazendo arte no nosso país. Esse assalto vai resolver a minha vida e também a vida de todo mundo aqui. Se der certo, a gente vai se dar muito bem. Oi, boa noite. Meu nome é Mariana Pamplona. Eu sou roteirista do longa-metragem Assalto na Paulista, que vai narrar a história de um assalto que aconteceu em São Paulo em 2015. O planejamento, a execução e o desfecho desse assalto. Ele é liderado por Rubens, que é o personagem do Heriberto Leão, que ele tem uma quadrilha do interior paulista. Ele é um bandido poderoso. E ele planeja junto com a Leônia, que é a Bianca Bim, que faz esse assalto. E eles se infiltram no sistema de segurança do banco e entram, conseguem entrar no subsolo da agência para assaltar cofres particulares. Só que nada sai de acordo com o planejado. Acontece um monte de coisas lá dentro, assim, tudo dá errado. E, enfim, mas eles... é bom, não posso mais falar. A história do assalto aconteceu... Esse assalto, a agência do Banco Itaú, aos cofres particulares, aconteceu em São Paulo em 2011. Mas o filme é totalmente ficcional. Os personagens são totalmente criados. A história, o desfecho que acontece no banco, nada é igual. A única coisa que a gente pegou um pouco é a coisa da infiltração, de como eles se infiltraram. Mas, mesmo assim, também não é igual. O filme é bastante ficcionado, tudo. Como eu sou dona da produtora também, e eu estou fazendo colaboração artística na direção, então eu tenho participado bem ativamente, que tem sido uma coisa incrível para mim como roteirista. É muito legal no meu processo. Depois que você escreve, você vê os atores fazendo. E é bom porque, às vezes, como eu estou ali, a gente muda uma fala ou outra. O que não está bom, a gente também pode mudar. Isso é muito interessante, porque é uma coisa viva. O roteiro é uma coisa viva, não é uma coisa morta, um papel morto. É uma coisa que é viva, que está sempre em transformação. E ter participado da leitura com os atores também foi uma coisa muito incrível para mim. Um processo fantástico como roteirista. Porque depois que a gente fez essa leitura, eu voltei para o roteiro, eu ainda trabalhei mais, porque eu vi coisas que não funcionavam tão bem. Foi muito legal esse processo. Muito bom, produtivo. Um assalto na polícia. É um longa-metragem de ficção, livremente inspirado no assalto que ocorreu nos cofres particulares, de um banco particular, aqui na Avenida Paulista, em 2011. Mas, na verdade, é deixar bem claro que é livremente inspirado. Foi só o ponto de partida, realmente. O roteiro foi trabalhado pela Mariana Pamplona. Um roteiro totalmente original. Então, foram construídos personagens. Então, o filme narra a trajetória desse personagem principal, que é o Rubens, que é um gangster, um líder de quadrilha, um poderoso bandido do interior paulista. Então, o filme retrata um pouco também a vida do interior paulista, o country, da região que... Itu, né? E ele resolve dar um último grande golpe. Enfim, ele tem toda uma trajetória de vida que o filme acaba narrando e flashbacks. Você entende por que ele se cansou dessa vida e quer realmente fugir de tudo isso. E planeja esse adocioso assalto em plena Avenida Paulista, num sábado à noite, que isso realmente ocorreu. Esse é o lado peculiar e interessante, né? E o filme mostra esse modus operandi de como que eles conseguiram entrar nesse banco, em plena Avenida Paulista, a gente... Foi a parte que a gente extraiu da história real. E ele é acompanhado pela Leônia, né? Que é feita pela Bianca Bim. É uma menina de Salvador, que fugiu de um pai abusador e veio parar aqui no interior... Veio parar lá no interior paulista, na fazenda do Rubens, e acabou trabalhando pra ele. E, coincidentemente, ela tem a idade que a filha dele teria. Então, ele acaba meio que adotando ela e cuida dela como uma filha. Uma filha de bandido, né? Quer dizer, ela acaba bem... E aí, vem parar aqui nesse assalto. O filme narra toda a trajetória desses dois personagens, a preparação, o assalto, o que ocorre depois. Que eles vão até o Paraguai, né? Pra desovar os frutos do assalto. E aí, no final, vocês têm que aguardar um pouquinho mais pra gente... Vira sua boca pra lá. Vira sua boca pra lá.